Então, a inspiração para esse aplicativo de anotações foi o V7 Note do Opera. O Opera é um navegador igualzinho a esse aqui, ele tem umas extensões, né? E essa extensão de nota, ela é magnífica, eu gosto muito dela. Então, eu me inspirei nela para poder criar essa daqui. Como ela funciona? Basicamente, ela tem aqui as pastas, né? Você pode colocar pasta dentro de pasta, a pasta já é uma anotação, a pasta já é uma anotação. Pasta dentro de pasta, infinitamente, pasta dentro de pasta. Você pode criar arquivo também, criar vários arquivos, basta selecionar pasta aqui. Você pode tirar a pasta da parada, aplicativo, colocar em outra pasta. Enfim, você pode fazer várias coisas aí, mover os arquivos, ó. Por exemplo, arquivo 1, arquivo 3, arquivo 4, arquivo 2. Você pode ordenar os arquivos, desordenar, jogar para fora, enfim. Aí, eu incluí essa parte aqui, que eu posso... Primeiro, eu coloquei um tema, né? É bem melhor para mim. Eu posso colocar cor nessas paradas, porque para mim ajuda para caramba. Lista também, ó. A lista aqui é só alternar, por exemplo, primeiro. Aqui eu não quero cor. Então, o ideal é que eu vim na lixeirinha ali e excluí. Então, primeiro. Segundo. Ó, pegou a cor ali, engraçado. Deixa eu excluir aqui. Primeiro. Agora sim. Segundo. Enfim. Outra coisa legal é que eu tenho... Esse atualizar aqui, ó. As notas são salvas automaticamente, né? Uma coisa legal é poder criar... Eu vou até consertar essa parada aqui. Toda vez que eu crio pasta, não está fechando todas. Deixa eu colocar como anotações aqui. Vou pegar um arquivo desse aqui, ó. Vou mover lá para cima. Se eu mover para cá, ele faz a busca. E daí, ó. Tá? Deixa eu pôr isso aqui, ó. Aqui em cima. Colocar aqui é... Arrumar. Por exemplo, é... Criar pasta. Criar pasta. Feche. Todas. Só para me lembrar do procedimento. Toda vez que eu estou criando uma pasta, um arquivo, ó. Ele está fazendo isso. Beleza. A ideia era copiar código, por exemplo. Eu tenho um código aqui, ó. Esse código aqui. Eu vou copiar ele, ó. E eu quero ter uma pasta de código, por exemplo. Essa pasta aqui vai ser código. Eu posso colocar o código aqui, tá? Posso colar ele aqui. Mas a ideia é colar ele aqui, ó. Entendeu? Ó. Ele está aqui. Aqui ele estilizou sem o... Parada. É isso mesmo. Tá. O ideal é que você bote o título antes, né? Por exemplo, aqui é... Tá vendo? Já. Sempre que eu der enter, eu perco o estilo. Código CSS. Agora eu posso voltar aqui. Ó. Não foi. Esse é um bugzinho que está dando. Não sei por que. Está dando um BR a mais. Eu tenho que colocar aqui bug do BR. Ó. Bug do BR. Sempre que eu estou... Mas a ideia é colocar o título antes, ó. Se eu criar um arquivo aqui, ó. Colocar o título antes. Ó. Título antes. E se eu colar o script aqui, não vai acontecer isso. Tá vendo? O BR está... O... Está dando bastante BR. Por quê? Quando eu mando um HTML, ele tem vários divs. E todos os divs é convertido para... Para... BR. Justamente para excluir os divs. Geralmente os divs separam os conteúdos. Vamos ver se eu fizer uma busca aqui, ó. Teste. E vou copiar aqui, ó. Copiar essas paradas aqui. Aqui tem muito HTML inserido. Muito mesmo. Quando eu copio para dentro aqui, ele automaticamente exclui. Essas CSS. Ó. Quando eu voltar aqui, ele vai... Ele vai excluir. Vai fazer uma limpeza aqui para mim. Só que lá. Tem muito BR. Está vendo? Esse lance aqui também eu vou limitar um pouco. Vou deixar no máximo um. Sempre que tiver mais do que um, eu limitar. É... Mas eu posso fazer essa limpeza antes também. Está vendo? Aqui está a limpeza. Tem que ficar limpando aqui. Depois eu vou corrigir também. Colocar isso aqui, ó. Deixa eu marcar aqui de vermelho. Ó. Vou colocar aqui, ó. É... No máximo 2 BR. Copiar e colar. Aí é assim que eu vou fazendo as minhas paradas aqui, ó. Então eu posso voltar aqui, ó. Eu posso editar a parada também. Eu posso também... Por exemplo, eu vou criar mais um arquivo aqui. Note que ele ficou sem título. Então a ideia é colocar o título, né? Se eu colar aqui, ó. Colei. Se eu quiser limpar tudo, eu dou um Ctrl A e aperto na lixeirinha aqui, ó. A lixeirinha vai limpar para mim, está vendo? Se eu ficar apertando, ela vai limpar mais ainda. Porque às vezes tem resquícios de cor, enfim. Os BRs aqui, a ideia é limpar eles mesmo. Que aí vai ficar padrão. Então eu tenho que até ficar revisando isso aqui. Já gravei um monte de vídeo e já revisei um monte de erro. Mas sempre está aparecendo. Eu vou anotando aqui para não perder. Então é bem simples, né? Cria pasta, cria arquivo, cria arquivo dentro de pasta. Com código, sem código. Isso aqui fica salvo, ó. Qualquer hora que eu abrir, fica salvo só no navegador. Tem busca também, ó. Por exemplo, arrumar. Tem muitos arquivos, né? Por exemplo, CSS, ó. CSS. Eu tenho um código aqui, por exemplo, arrumar. Eu já pego aqui rapidamente as notas, está vendo? E outra fica salvo no meu navegador. Claro que se eu quiser apagar as notas, eu posso clicar aqui, ó. Parece que eu vou apagar aqui, ó. Por exemplo, eu vou apagar isso aqui, ó. Apaguei. Se eu apagar a pasta, apaga tudo, né? Meu código sumiu. Meu código sumiu. Tem um arquivo aqui. Vem. Tem que dar umas atualizadas de vez em quando. Esse arquivo aqui é o primeiro. Segundo. Se eu quiser buscar um conteúdo, por exemplo, é copiar. Ó. Está aqui dentro. Por exemplo, o conteúdo lá, segundo. Está no arquivo dois, está vendo? Enfim. Talvez eu até faça aqui. Eu vou até fazer isso. Quando a pessoa digitar uma palavra, tipo, por exemplo, CSS. Ah, eu não tenho mais, né? Mas, por exemplo, copiar. Ó. Eu quero que já... Esse arquivo já abra aqui, ó. Então, eu já vou colocar aqui, ó. Na busca, abrir sempre a primeira nota. Na busca, abrir sempre a primeira nota. Isso aqui é fácil de fazer também. Então, está vendo? Aí eu vou arrumando uns pouquinhos a parada. Bem simplão mesmo, só para fazer anotações. Coisa bem prática mesmo. E que funcionasse no navegador. Então, é isso. Era mesmo. Em breve vai estar online aí. Beleza? Valeu.